Temos uma notícia de última hora e parece que Devil May Cry Peak of Combat está chegando ao fim. Ontem de noite saiu a notícia de que irão desativar os servidores que mantém o jogo ativo, depois de menos de um ano de seu lançamento global. Mas será que este é realmente o fim do Devil May Cry Mobile? Assista o vídeo até o final, pois eu vou explicar a situação para vocês. Olá meus jovens, Night Black com vocês e a resposta rápida é não, o jogo não chegou ao fim. Mas fique aí que eu vou explicar a situação para vocês e já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização que eu trago aqui sobre o mundo dos jogos Hack'n'Slash. Pois bem, ontem saiu essa notícia de que os servidores do Devil May Cry Peak of Combat estarão sendo desativados em dezembro. A partir já do final deste mês, ninguém mais vai poder instalar ou criar uma conta nova no jogo e no final de dezembro, por fim, desativarão os servidores, encerrando assim o ciclo de vida do jogo. Porém, eu já vi uma galera desesperada compartilhando esta informação. Daí, fui checar na fonte se era real e percebi que deixaram passar um detalhe. No caso, quem estava compartilhando essa informação. São apenas os servidores da China que serão desativados. O jogo possui ainda outros servidores para o resto da Ásia, não incluindo a China, um só para o Japão, outro para a Europa, um para a América do Norte e, por fim, outro para a América Latina, lugar que eu e você estamos. Há de se imaginar que depois de fecharem os servidores da versão 1.4 do jogo, que era a versão mais polida, com diversas armas em tempo real, combate bacana, sem troca de personagens e que realmente se parecia com o Devil May Cry, os chineses acabaram optando por abandonar completamente o game. E é fácil você entender o porquê. Aliás, eu vou até explicar para quem não chegou a ver ou jogar esta versão. Basicamente, Peak of Combat esteve em fase beta por quase 3 anos. Porém, ele já havia sido lançado de forma oficial na China, pelo menos um ano atrás, um pouco mais até. A versão original do jogo tinha o combate que era um misto de Devil May Cry 3, Devil May Cry 5, mas com os comandos mais acessíveis, assim como games e Devil May Cry, até por ser um jogo mobile. Depois de completar a primeira missão, por exemplo, Dante ganhava acesso a Shotgun, que possuía bons ataques para manter o inimigo no ar. Mais um pouco para frente, desbloqueava a vaga em Rudra, e daí já podia fazer muitas boas combinações de ataques, e até com os longos se tornavam possíveis, já que a variedade de ataques que havia no jogo era relativamente grande, com muita coisa nova também, e exclusiva desse jogo. Possuía dois estilos, sendo eles Trickster, Royal Guard, Dante podia executar Taunts, etc. Tudo bem que eles usavam os clipes de voz do Dante no Devil May Cry 4, mas isso é solitário. Eu cheguei a fazer várias gravações do jogo, na época em que eu testei as bedas dessa versão pela primeira vez, mas acabei deletando tudo depois, só ficando esse combo de treino aqui, quando eu ainda estava apenas Power Bellion. Porém, depois do lançamento global do Peak of Combat este ano, a Nebula Joy teve a brilhante ideia de fechar os servidores dessa versão boa do jogo, para manter ativos, só o da versão bomba e maliciosa que eles fizeram por último, no caso, a versão que vocês têm acesso hoje. Agora imagine aqui comigo, que durante quase dois anos, os chineses tiveram a melhor versão do jogo disponível para jogar, lembrando também que o jogo é um gacho. Logo, eles devem ter gasto bastante dinheiro no jogo, comprando armas, skins, etc. E do nada, fecham o servidor da versão que você gosta de jogar, para deixarem disponíveis apenas de uma versão muito inferior do jogo. Então, tudo que você comprou no jogo, perdido para sempre. Tudo que você desbloqueou e alcançou dentro do jogo, também foi perdido para sempre, porque não tem como você carregar esse progresso para a outra versão, que é a atual agora. Isso, com certeza, acarretou na queda da popularidade do game, e o resultado para a Nebula Joy foi desagradável, vendo que a maioria dos chineses, que vinham jogando Peak of Combat até então, abandonaram o game, em favor de jogar literalmente qualquer outra coisa. Então, eu concluo que, por eles, os jogadores, teriam abandonado o game, a empresa decidiu, por fim, encerrar os servidores daquele país. Ironicamente, o país onde eles desenvolveram o game. Logo, se você joga, ou gosta de The One Cry Peak of Combat, você tem um mau gosto da p***. Você não precisa se preocupar, e pode manter instalado o game no seu Android, pois até segunda ordem, nada foi dito sobre os servidores globais serem encerrados até então. Embora eu também não imagine que esse jogo vai durar muito tempo, pois eu mesmo não vejo mais ninguém falar sobre ele aqui no YouTube, exceto pra falar mal. Eu mesmo quase fiz um vídeo falando sobre ele na época que foi lançado, agora no começo do ano, mas já estava tão de saco cheio de se quer pensar nesse jogo, que eu acabei deixando de lado. Comente aí embaixo se você ainda o joga, ou até mesmo se gosta desse jogo, pra ter uma noção se esse jogo alcançou o coração de vocês. Não se esqueça de deixar o like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que curtem The One May Cry, assim como você. Muito obrigado aos membros do canal, e também ao Master Alucard, de quem eu peguei algumas gameplays para colocar no vídeo. Aqui foi o Black, e vocês me encontram no próximo vídeo. Até lá, Jackpot.